Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, hoje galera estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Jurassic Craft E galera, bom, é o seguinte, vocês já devem ter visto que eu descobri aqui o botão do Morphys E cara, bom, vamos, antes disso galera, eu quero dizer para vocês que eu estou gostando bastante de jogar aqui nesse modpack E bom, vamos aqui então para o vídeo Bom galera, como vocês perceberam aqui o Morphys já está funcionando e qual que é o botão? É o acento cara Dou um toque no acento e no, que é o, putz, como que é o nosso aqui, Chaves né, que é do lado Eu acabo colocando para baixo e o acento também eu coloco para cima E Zeta falando, o Dilofossauro né, porque que está um Dilofossauro aqui se eu só consigo animais matando Deixa eu voltar primeiro aqui ao normal Zeta falando que ali estava o Steve Eu não sei até quando minha skin não estava aparecendo E aconteceu o seguinte galera, eu estava aqui né, trocando o chão né, vocês devem ter visto aqui o chão Porque eu achei que estava feio demais E eu fui clicar para tirar aqui o bloco né, bater e acabei batendo o Dilofossauro E apareceu uma mensagem que ele não era mais meu Aí eu acabei matando, porque eu não sei se ele ia poder matar aqui o nosso Pacefalossauro Que já está, já está até bastante grande E eu tinha aqui, não sei se vocês sabem, um ovo de, tinha um DNA de Dilofossauro Então eu coloquei e fiz aqui ó, ele já até está grandinho Aqui tem bagulho aqui, tem comida aqui para o Pace, sei lá, Dilofossauro Aqui para o Dilofossauro também já tem bastante comida Aqui está minhas galinhas Você está falando, Alex, porque que tem nada na sua casa, não tem nenhum, não tem nada aqui Acontece galera, que eu joguei bastante em off E também agora, lembrando, antes eu esqueça, você está falando Alex, que livro é esse? Sim, eu coloquei o mod do Tinkers Eu coloquei, eu troquei o mod de mapas Eu fui até, marquei né, as coordenadas e coloquei aqui né Aí eu posso trocar aqui as coordenadas e marcar uma coordenada Já coloquei tudo né, bonitinho aqui as coordenadas E mano, eu joguei até que bastante em off Eu estou tentando lembrar mais mods que eu coloquei Cara, agora me deu um branco Aqui tem até, tem a carne né, que dropou o nosso Dilo Mas tá, é importante é que está vivo aqui E você já deve ter visto ali no horizonte Eu fiz uma casa para a gente galera Porque eu falei, eu não quero mais morar nessa vila não Eu movi todos os meus itens para cá E eu utilizei o mod do Mr. Crayfish Se eu não me engano Para mobiliar né, já que ele tem aqui ó Até mostrar aqui ó Aqui tá a casa, essa parte que eu não gostei tanto Mas eu achei que eu vi que era necessária Então ó, aqui tem a campainha As portas do Carpenters Que eu posso pegar blocos Quer ver, peraí Antes de eu pegar um bloco Aqui tá a sala, tá Você tá falando Alex, por que tem outro gabinete aqui? É, porque assim Se eu colocar só a TV Ia ficar desproporcional E eu quero então aqui ó Fazer um rádio Só deixa eu achar aqui onde que tá Ó, tá aqui ó É, esse aqui Que é o estéreo Só que eu preciso de uma junk box Que esse craft tá assim Né, e eu não vou Se eu tivesse uma Paleora Paleo Rep Plank Eu conseguiria fazer com redstone Acho que eu tenho até uma sepryn dessa Dessa muda né E eu acabei craftando né Todos esses itens aqui É facinho até E também aqui tem uns itens como É Micro-ondas Que ele acaba até esquentando a comida Tem essa máquina de lavar Que acaba restaurando o item Ahn, que mais tem aqui Tem esse De shoo De shoo Deve ser um fogão né E deixa eu ver Mais alguma coisa Agora eu não lembro Mas a TV ó Legal ó Ela tem programação né Ahn, tem o He-Man Eu esqueci de falar desse gato É Diane Gatch Agora eu não lembro E o Fora do Ar Ahn, aqui Né, tem aqui a mesinha ó Pra sentar no sofá Que eu acho mais da hora Aqui também ó Fiz isso aqui Pra pra gente ficar aqui E eu coloquei o Clare Glass Né, com o Teasel Aqui eu coloquei o vidro Nem dá pra Nem parece né Que tem um vidro aqui Se você pegar esse bloco aqui Do meio né Fiz essa escada aqui Bem da hora Aqui pro segundo andar Que é meu quarto E eu fiz aqui A cama do Carpenters E eu deixei o meu jogo Do Simpsons aberto Ô beleza Não, não Eu vou desligar aqui Pra não Cair cheio de saco E galera Que que é essa cama Do Carpenters Ela é Simplesmente Vou até quebrar ela aqui ó É Essa cama Ela é branca Mas se eu Segurar o Shift E clicar Dá um clique Ela Ela atinge né Tem como atingir mais Mas eu só atingi aqui O lençol E ela dá uma bugada né Que o lençol ficar assim Mas o importante Que dá pra dormir Ela fica bonita E esse beside aqui Esse beside gabinete né Que é tipo Criado no mudo né Eu guardei aqui Alguns itens meus aqui Esse aqui desse lado Não tem nada É bom que isso Dá pra guardar item Essa porta aqui É bom que eu já uso ela É a mesma porta Que tem lá embaixo Só que qual é a diferença Essa aqui é a porta Do Carpenters Não é Ela tava assim véi Não, assim fica feio Ao contrário Bom, é o seguinte Se eu colocar qualquer bloco Ela muda a textura Então eu decidi Colocar essa aqui Ainda ela tem um vidro Aquela de baixo Se eu não me engano Não mudei Porque eu gostei dela Assim Aqui eu já coloquei Todas as minhas fornalhas Pá Meus itens Tá tudo aqui ó Eu minerei Logicamente Eu tinha deixado lá Naquele baú Organizado né Aqui E nesse aqui Não tá né Organizado Infelizmente Eu upgradei Esse baú De gold Tá É como se fosse Fazer um de ferro Aqui os minérios E as minhas comidas Vou até pegar mais batata Aqui Aqui tem todos Os meus itens De blocos né Aqui também Uma escada do Carpenters Eu coloquei pedregulho Que nem as cercas Eu coloquei também Pedregulho Aqui Aqui também tem Umas fornalhas Essas crates Que dá pra colocar Item E essa mesa aqui Que eu achei ela Mó legal Porque a gente pode fazer Muitos itens Cara É muito item Que dá pra fazer aqui né Né Toca esses crates Eu fiz aqui né Tem muito item Dá pra fazer aqui A cerca Eu não fiz aqui Mas dá pra fazer Esse machado aqui Que eu acho que É bem da hora Eu não testei ainda Depois eu vou testar Aqui eu coloquei Meus analyzer Pra Aqui tá a cerca né Deixa eu só Vou pegar aqui Todos os fóssil Tudo isso aqui Pra analisar né Vamos ver se a gente Tem alguma sorte De sair Sair vai sair né Outro dinossauro O bom que já vai vir Vai vir tudo pra cá E eu vou Dar uma dividida aqui Já que a gente tem Três analyzers né Deixa eu colocar Esse bagulho aqui Um desse aqui Metade aqui Bom já tá analisando Já veio o Bonivio Esse é o nosso DNA Tiranossauro Que eu já falei Que eu não vou fazer ainda E galera Eu minerei Tá E deixa eu só Quero perguntar Um negócio pra vocês Ó Eu tenho aqui Todos esses mobs Tá Eu esqueci até Como que é véi Tem um botão Que eu consigo Passar aqui pro lado Mas Me deu um branco Qual que é Ah tá Ah não Eu excluí véi Ah não Eu excluí não Não Eu não excluí não É assim O morcego Com o morcego Eu acho da hora Ele me transformar né A vida é de ficar baixa Mas a gente consegue voar né Então galera O que vocês acham De quando eu for explorar Ou for construir alguma coisa Usar o Como que é o nome disso aqui O morcego né Que vai facilitar Deixa aí nos comentários Se eu posso usar ou não Tá Eu não fiz o telhado ainda Dessa casa Por preguiça Tá Então É assim Eu minerei em dois lugares Eu minerei aqui Quando eu fui tentar Pegar pedra E acabei achando Bastante coisa E eu não sei se vocês viram E eu não sei se vocês viram Mas eu também Minerei pra cá Tá Deixa eu só ver Se meus dinossauros estão Não Não evoluíram Depois eu tenho que pegar Aqui mais essas ovelhas E pá Deixa eu voltar aqui A ser Eu mesmo véi É da hora Mãozinha ali né E até pouco tempo Eu tava sem esquinta Nossa tem item aqui Beleza Depois eu venho aqui Pego Eu fiz essa escada né Nossa véi Eu demorei bastante E o bom desse Reis Minimap Que eu consigo ver né Aqui as cavernas Tá Eu tenho que achar Pra onde que é Deixa eu ver Pra cá Ó Aqui tem a Permafrost Que eu consegui a coxa de Como que é o nome Daquele bagulho lá Aquela coxa Que eu fui tentar analisar Pra ver se saiu alguma Algum DNA Não saiu nada Eu achei até bastante Mas eu não marquei o endpoint Ah achei Eu não tinha Eu falei Eu não marquei o endpoint Onde que tava Diamantes Até uma conquista Três diamantes Já já consegue fazer Aqui a nossa picareira de diamante Eu não lembro Se eu achei mais diamante Em algum lugar Mas eu lembro Que eu precisava ir pro Nether Véi Pra pegar quartos Mano E eu sei também Eu tô dando uma olhada ali Pra ver se a gente Acha o lugar Ó Achei aqui Mas antes Vamos ver se a gente Sai Olha Eu levei um livro E aqui tem gelo É galera Aqui tem uma mina Tá Abandonada Aquelas tem Minecart Tipo Tem Tem muito item ainda aqui Nossa Tem um pouquinho A tocha Mas ó Olha quanto ferro Fóssil aqui Que eu não peguei Eu nem Tem ouro pra cá Ouro eu preciso pegar Deve ter baú aqui Que Eu queria dar uma explorada Pra ver se eu acho Alguma cela Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu acho Algum baú Aqui Mais permafrost Vamos ver Osso Fala que vem um Pelo menos Bom galera Então conseguimos aqui Um froze meat Tá Não sei se vocês Viram aí Mas vamos ver se a gente Consegue mais Aqui Então Rapidão Antes que eu volte Lá pra superfície Eu consegui um bagulho Da hora Tem ó Ascent farm spores Spores Né Tipo Spores Ah dane-se Eu tô procurando mesmo Um baú Mas não acho um baú Ó galera Um baú aqui ó Diamante Pão E semente de melancia Bom galera Cheguei aqui na superfície Mano Nossa Demorou Mas Cheguei Véi Vamos Vamos correr então Aqui pra casa Agora Senão Vai dar Treta Bom galera É o seguinte Agora colhei também Aqui Que eu apertei B Aqui né Pra falar na hora De que eu tava dormindo Que eu vi É verdade Eu coloquei o mod Do deconstruction table Que por exemplo Você acaba Craftando um item Errado Você vai lá Usa essa mesa E ele te dá Os recursos Então Mano Pra isso aqui A gente Vai precisar Quando tiver Mais diamante Né E Por enquanto Não tenho Teto Eu tenho Só quatro Diamantes Ah apesar Que dá Pra fazer Né Mas se eu Quiser fazer O O rádio Apesar Que essa Desconstruction table Seria bom Mano Vamos fazer Vai Eu acho Que eu já Tenho Tudo Pra fazer Ela Boa Desconstruction table Como lá em cima Já tem Bastante coisa Será que eu Deixo Pra cá Putz Eu preciso Peraí Eu deixo Um livro Hum Oh Da hora Tipo Eu preciso Utilizar Um livro Caraca Da hora Da hora Genial Vou deixar Até esse livrinho Não Eu não vou Deixar o livrinho Aqui Não Deixar o livro Pra cá Gostei Ele me dropou Diamantes Cara Isso é bom Véi Gostei Curti Então Pô Véi Isso aqui Nossa Isso aqui Vai ajudar Muito Galera Só que Acho que Eu não vou Deixar Ali em cima Não Acho que Eu vou Deixar Lá embaixo Né Aqui Embaixo Acho que Se eu Deixar Aqui Vai ser Melhor Deixa eu Quer ver Deixar aqui Pronto Ficou Melhor Vamos ver Aqui no Baú Meu Deus Tem Muito DNA Eu até Briguei Esse DNA Que é Tá A gente Tem DNA De Espinossauro Eu gosto Muito Plesiossauro Alossauro E Triceratops Tá Bom Dá pra te fazer O Triceratops De boa E o Espinossauro Tá Esses aqui O Alossauro Também dá Mas Cara Eu não lembro Agora se eles são Carnivros ou não Eu sei que Esse bicho Aqui Ele dá Muita treta Né Ele é aquático E a treta É bem Tretoso Esse bicho Então Vamos colocar Aqui o Triceratops E aqui Eu te deixo Espinossauro E eu vou pegar Aqui o Leite E eu também Vou dar umas plantadas Nessas árvores Ali Que falou que é Seplin Né Bom É bom Te dar uma olhada Pra ver Como que é Né Vou até pegar Aqui os Bonimil E vamos Ver o tamanho Dessa árvore Né Eu não consigo Plantar ela É algum Bloco Especial É Provavelmente Eu vou ter que Colocar em algum Bloco Especial Pra Sei lá Pra ela poder Né Porque eu Poder crescer Porque eu clico aqui Ela não Não planta Né Ó Saiu Musasauros Saiu um DNA E tem um De estego Bom Tem bastante DNA Véi Bastante Porque tem um plant Fóssil Aqui Já tá aqui Analisando os DNAs Dos Bichinhos Aqui Dos nossos Dinossauros E eu não sei se esse episódio Tá ficando muito grande E galera Por falar em episódio Vídeo Né É o seguinte Você tá falando da Leric Você não traz mais vídeo De Minecraft Survival Você não traz mais vídeo De Você não traz mais vídeo De Minecraft É Minecraft não É de multiplayer Galera É o seguinte É o crafting Dead É o seguinte Eu tenho dois episódios Gravados de Minecraft Survival Eu tenho que postar um Né Eu vou postar um Né Apesar dele tendo 30 minutos Eu vou postá-lo De qualquer jeito E É o seguinte Por que que Eu tô demorando Cara Pelo menos pra mim Começou já minhas aulas Então eu tô meio enrolado Eu consigo postar um vídeo Aí Umas semanas Aí atrás Porque eu já Tô gravando Um tempo Depois Esse Jurassic Craft Aqui E o Antônio De multiplayer Eu preciso do Flaser Né Eu dei o Flaser Pra gravar E o Ah Fucking hell Do erro Bom Que que é isso aqui Quando A jossa Do analyzer Dá um erro Vem esse bicho Maldito É Feossauro Ele Bom Isso aqui Dá slime Véi Bom Bom Ótimo O que que necessariamente Isso É Ele foi tentar analisar O bagulho do dinossauro E deu errado O analyzer se quebra Ele dropa os O analyzer não O culturvete se quebra Dropa os 3 irons E Como que ele tem que craftar E a água Né O culturvete Deixa eu ver Aqui Tá Só pegar o vidro E o capto Pelo menos isso Liopleurodon Aparentemente Aquático Nossa Quanto DNA E o triceratops Tá Não vai dar feio Não Eu confio nisso Só vamos Então Aqui Deixa eu ver Eu preciso De Pronto Agora que eu já tenho Tudo Vamos fazer aqui O culturvete Quem não viu Tá curioso em saber É assim Que se craftita Tá E o analyzer Não sei se alguém Já sabe como é Assim ó Analyzer Assim Relique Piofos Iron E galera Também é o seguinte Uma coisa que eu quero Falar com vocês O crafting dead Também Faz tempo que eu não falo Com o Scout Então por isso que eu não Faz tempo Que a gente não grava Né A gente gravou 3 episódios seguidos Depois Não gravou mais Porque eu também demorei Pra postar